Gente, candidatos à Prefeitura de São Paulo lamentaram hoje a agressão física ocorrida ontem durante um debate promovido pela TV Cultura. José Luiz Datena, do PSDB e Pablo Marçal, do PRTB, fizeram várias provocações entre si que acabaram em uma agressão de Datena e Marçal com uma cadeira. Entenda como tudo ocorreu na reportagem do Giba Bergamim. Seis candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram do debate da TV Cultura. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz Datena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos faziam perguntas entre si. Por sorteio feito na hora, Pablo Marçal fez a pergunta para José Luiz Datena. Durante a réplica de Marçal, Datena agrediu o adversário com uma cadeira. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. A confusão continuou durante o intervalo. Imagens dos bastidores que circulam nas redes sociais mostram que Datena e Marçal continuaram trocando ofensas à distância. E foram contidos por quem estava próximo. Segundo as regras do debate, Datena foi expulso do programa. O candidato do PRTB decidiu procurar atendimento médico. O debate que estava sendo exibido na TV Cultura foi retomado quase dez minutos depois. Em nota enviada à imprensa hoje de manhã, José Luiz Atena, do PSDB, disse que não defende o uso da violência para resolver um conflito. Admite que errou, mas que de forma alguma se arrepende. O hospital Ciro Libanês divulgou o boletim médico em que diz que Pablo Marçal teve traumatismo na região do tórax e no punho direito, sem maiores complicações. O candidato do PRTB teve alta no fim da manhã. Na saída do hospital, xingou Datena e outros candidatos durante entrevista aos jornalistas. Eu vou sair daqui para o IML, fazer o exame de corpo e delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. A agressão no debate da TV Cultura foi o assunto do dia nas agendas de campanha dos demais candidatos. Eles voltaram a lamentar o episódio e pediram que a campanha prossiga com mais propostas para a capital. Nós temos uma cidade com um monte de problemas. Quem vai assistir um debate procurando soluções para os seus problemas, não quer assistir baixaria. O que a gente viu ontem foi absolutamente lastimável. Eu tenho vergonha do que aconteceu. As pessoas com toda certeza merecem muito mais. Tem que ser centrado para cuidar de São Paulo. A gente pede desculpa para a população, mesmo que eu não tenha participado disso. É lamentar e que a população possa ter uma percepção de que a gente não pode aceitar um tipo de comportamento desse. Ontem, na saída do debate, a candidata Marina Helena do Novo também condenou a violência. É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina. E a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, mas não. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo declarou que repudia qualquer tipo de ofensa ou violência. E que defende um debate de ideias, civilizado, respeitoso e pacífico. O Ministério Público de São Paulo também manifestou reprovação às cenas presenciadas na noite deste domingo. E afirmou que, abre aspas, Tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que colocam em xeque a democracia. Fecha aspas. Daqui a pouco, a gente mostra como foi o dia dos candidatos à Prefeitura da capital.